Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube Bora aí para mais um vídeo Aqui comigo chegou um Fiesta 2012 1.6 Zetek Rokan Esse cara chegou para nós com um problema de luz de injeção Mas essa luz de injeção é intermitente, às vezes ela acende e às vezes não Então o cliente trouxe aí para nós, para a gente fazer um diagnóstico e ver o que está acontecendo Esse carro aí é um cliente novo, então a gente não sabe como está a questão da revisão do carro Mas eu vou passar para vocês, vou mostrar ali algumas coisas que a gente já identificou Vamos lá então, scanner aqui conectado A falha que dá é sonda lambda, banco 1, sonda pré-catalizador, tensão muito alta Mas aí aqui olhando as leituras Deixa eu só deixar pronto aqui Fiz o teste aqui via o osciloscópio Aqui da sonda pré-catalizador A questão do aquecedor A alimentação do aquecedor, o negativo do sensor, está tudo joia Esse aqui é a pré-catalizadora, esse aqui é a pós E assim, tem situações em que a sonda está funcionando normal, de 100 a 900 milivolts Como tem situações em que ela passa de 1 volt, é aí onde registra o erro Só que aqui fazendo o diagnóstico, uma das coisas que eu percebi é isso aqui Temperatura da água Eu vi que teve momentos que nunca ligou aqui para nós a primeira velocidade, só a segunda Então a gente já viu que tinha um problema de temperatura Olha aqui a temperatura do motor, 111 graus, o motor está funcionando Eu vou desligar ele E não ligou o ventilador ainda Não aciona o ventilador Alguns momentos só acionava a segunda Fizemos o teste aqui Via atuadores Tem aqui Segunda velocidade e baixa velocidade A primeira e a segunda Está tudo funcionando Questão de relé, o ventilador aciona Então já dá para nós aí que paro de chicote Funcionamento central, isso aí está tudo certo A questão da temperatura, a questão do acionamento do ventilador Então assim Possivelmente a gente já tem um problema Aqui nessa parte aqui do módulo da válvula termostática Essa peça aqui Aqui como é um carro flex, ele utiliza uma válvula termostática eletrônica O conector dela está lá embaixo Já foi substituída A gente vê que não tem aditivo, nada Então possivelmente a gente tem um problema aí Porque o ventilador em si Está funcionando Nós poderíamos ter um problema talvez de bomba d'água Mas o mais comum aí de dar problema É nessa parte aqui da carcaça Então nós vamos dar sequência Vamos dar mais uma olhadinha Vamos passar essa situação aí para o cliente O problema que vocês verem O problema de sonda, está dando problema de sonda Mas a gente já identificou o problema de temperatura Então vamos passar isso aí para o cliente Aqui então, com ele já funcionando Foi resolvido então o problema de superaquecimento Que estava acontecendo aqui no carro Então a gente substituiu a válvula termostática E substituímos também o sensor de temperatura Eu vou mostrar aqui Aqui, substituímos a válvula termostática eletrônica Então é uma peça só Tu vai comprar ela dessa forma aqui Até por isso que ela é um pouquinho mais cara Porque ela tem o resistor aqui O aquecedor E também substituímos o sensor de temperatura Já está bem velhinho Original ainda Esse aqui não Esse aqui já é paralelo de marca inferior E assim Aí Aí sim Resolvido o problema Botamos ele para funcionar E seguimos aí com o diagnóstico E eu peguei com o osciloscópio Um problema aí de falha de combustão Tiramos O cabo e vela Olha aqui Aqui o cilindro 1, 2, 3 e 4 Reparem aqui É visível Está queimada a ponta da vela aqui Olha Mal contato ali As velas As velas aí Bem carbonizadas Mas ainda o eletrodo Olha Tem um pouco de folga Não está muito gasto O eletrodo positivo O eletrodo interno Tá Mas É o que acontece Essa linha aí Tu pega mais problema De 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 Mal contato De carbonização Do que por desgaste mesmo Geralmente a gente troca por causa disso É Ataca a vela o combustível Ataca aí a vela de uma forma Que tem que fazer a substituição E também Acontecendo isso aqui Na ponta da vela Não adianta de nada trocar a vela Se não trocar os cabos de vela Tá Porque essa contaminação Está dentro do cabo aqui também Tá Então O correto é fazer a substituição E assim tu vai ter uma garantia aí De um bom funcionamento do sistema de ignição Já entrou também um filtro de ar novo Que está bem sujo Tem até óleo aqui E um filtro De combustível Beleza Feito isso Apaguei a memória Fiz os reset Andei com ele Está perfeito Filé Fizemos aqui também de novo O teste Da sonda lambda Está perfeito Aquecedor Massa O sinal dela aí Está show de bola O ajuste Curto e longo prazo Trabalhando aí Próximo de zero E Só ele estava solto Prendi ele aqui em cima E ficou Show de bola Então é isso aí pessoal Fiestinha aqui ficou bacana Andamos com ele Ele não se apresentou mais o problema E assim ó Fiquem ligados aí No sistema de arrefecimento O carro chegou aqui Com um problema de luz e injeção acesa Sonda lambda E aqui só não deixar ele em marcha lenta A gente identificou Que ele está acionando A segunda velocidade Isso não pode Não pode direto Assim a segunda velocidade Do eletroventilador O eletroventilador Ele aciona Se tu tiver o ar condicionado ligado Que não era esse caso aqui Então a gente já pegou ali Aí conectamos o scanner Temperatura Do sistema aí Temperatura do motor elevada Então já ali Já tinha um problema Então não adianta A gente querer pular A etapa Querer consertar Um problema de injeção Se tu não tem um sistema De arrefecimento O básico já em dia O arrefecimento Porque não duvidem Que uma temperatura elevada Possa atrapalhar O funcionamento Do motor O funcionamento A queima de uma mistura Esse carro aqui Em particular Ele está com combustível gasolina Uma curiosidade Um detalhe Dessa válvula aí Com o resistor A válvula eletrônica Quando ele está funcionando A gasolina Essa válvula Ela começa a ter A sua abertura A partir dos 97 graus Nessa faixa aí E quando esse carro Está com 100% Etanol Álcool Essa válvula Ela tem sua abertura Diretamente Pela ser expansiva Da válvula Ela se torna Mecânica A abertura mecânica Na faixa Dos 102 103 graus Tá Então aqui Não duvidem Mais uma vez Não duvidem Que o aquecimento Do motor Ele interfere No funcionamento No funcionamento Na queima A temperatura do motor Influencia na mistura Na queima Dessa mistura Dentro do cilindro Se o motor está frio Ele não gasta mais Então imagina trabalhar Muito quente Ocasiona aí Problemas Na combustão Que com certeza Estava levando Problemas Nesse motor Aqui Além Daquilo que Cabo Vela O que foi substituído Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Das dicas E cuidado Com o sistema De arrefecimento Ainda mais agora Nas temperaturas Que a gente está chegando Nessa época do ano Beleza Um forte abraço A todos E até o próximo vídeo